Música Pessoal, nós estamos aqui na rua João Alberto, onde um homem teria aqui caído da moto, né? Uma equipe do SAMU foi acionada e você já acompanha nas imagens o momento que a equipe do SAMU chega aqui no local, né? As informações, gente, é que ele estava nesta moto, né? Que está aqui à frente, né? E teria tentado passar em um quebra-mola que tem mais aqui à frente, teria perdido o controle da moto e teria caído. Essas são as informações de populares, né? Que passaram aqui pra gente aqui no local, nessa noite, aqui na rua João Alberto, né? Aqui no bairro Vila Pedro Brito. A grande numeração de pessoas aqui colhendo informações, curiando os fatos aqui desse acidente, né? Que teria acontecido aqui na rua João Alberto. Nesse momento, o pessoal do SAMU já prestando aqui os atendimentos a este homem, né? Que está caído aqui. Ele estava nessa moto aqui, ó. Eric, mostra aqui a moto dele, Eric. Ele estava nessa moto aqui, as informações, essa moto que está aqui, ó. Seria a moto dele, né? E o pessoal desconfia, né? Que ele foi passar nesse quebra-mola aqui, Eric. Mostra aqui, ó. Olha o quebra-mola aqui. E ele teria perdido o controle quando acabou caído aqui, praticamente uns 5 metros depois, né? Do local onde ele estava, né? Nós vamos acompanhando aqui o trabalho do pessoal do SAMU, né? Que nesse momento já aqui vai levantando ele, né? E vai encaminhar o mesmo para o hospital, né? Onde ele vai receber mais atendimentos diante aí desse acidente que ele acabou sofrendo aqui na rua João Alberto, né? O pessoal do SAMU aqui. Vamos ver aqui o que que eles falam aqui, o que que ele consegue dizer, se realmente houve alguma situação ou se for algum problema de saúde, né? Nós vamos acompanhando aqui o trabalho do SAMU. O pessoal quer levar ele, né? Para receber mais atendimento. Agora ele levantou, já vai ser encaminhado para o hospital, né? Vai ser levado, né? O pessoal do SAMU aqui. Deixa eu ver se o pessoal do SAMU fala comigo aqui rapidinho aqui, o pessoal aqui do SAMU. Doutor, aparentemente ele está bem, né, doutor? Tá, aparentemente sim, viu? Não perdeu a consciência em nenhum momento, não está se questionando de nenhuma dor. O pessoal disse que ele chegou a desmaiar aqui. Sim, mas isso é importante a avaliação por conta disso, viu? É, né? Mas aparentemente ele está bem, né? Aparentemente bem, sim. Vai ser levado? Vai, sim. Obrigado, doutor. Com o meu nome? Porque o paciente é o Raimundo. Raimundo, né? E doutor? Vitor. Obrigado, doutor. Falando aqui com a gente, o pessoal do SAMU. Rapidamente chegar aqui no local. E o paciente, né, que é o Raimundo, vai ser encaminhado para o hospital, onde vai receber mais atendimentos após se envolver nesse acidente aqui na rua João Alberto. Ele teria perdido o controle da moto, caiu, acabou se machucando feio aqui no local e vai ser levado para o hospital e vai ser levado para o hospital, né? Nesse momento, após sofrer aqui esse acidente, né? Nessa noite, aqui na rua João Alberto de Souza. É Raimundo, né? Foi identificado aqui, ó. O pessoal está já retirando a moto dele aqui. Segundo informações dos médicos, aparentemente ele está bem, vai ser levado para o hospital para mais uma avaliação e, consequentemente, já vai ser aí liberado, né? Mas vai ser levado para o hospital para receber mais atendimentos diante aí desse acidente, né? Que ele acabou sofrendo. As informações de populares é que ele teria perdido o controle da moto justamente aqui no quebra-mola e acabou caindo, né? Desmaiou, acordou, o tempo que a ambulância chegou e agora ele vai ser levado para o hospital. Lenildo Frazão, direto da Notícia.